Oi, Tinguos! Tudo bom? E aí, galera? Eu sou a Marcela. Eu sou a Amanda. E nós somos o... All My Friends TV! E aí, o que a gente vai fazer hoje? Tinguos, finalmente! Vocês vão conhecer meu quarto. Pra quem acompanha o canal, pelo menos aí é um pouco mais de um ano, sabe? Que eu me mudei pra esse quartinho em setembro do ano passado, mas só hoje. Vou mostrar por quê. Ou seja, um ano depois que ela se mudou que ela tá mostrando o quarto dela pra vocês. Vocês têm noção disso? Mas é porque meu último item chegou ontem. Eu tinha na cama, porque a cama eu desisti, entendeu? Só tem o colchão no chão. Mas o resto, eu tava esperando. Porque não tem condições financeiras de viver, pagar as contas, comer e montar a casa. Então demorou quase um ano pra terminar de montar a casa. E detalhe, ela tá pensando em se mudar. Ou seja, daqui a um ano vocês vão ver a outra casa, entendeu? Quando o mundo estiver saindo da outra casa, aí vocês vão conhecer a outra casa. Entendeu? Pra se despedir. Vamos fazer um tour na casa da Amanda. Peraí, peraí. Preparados? Um, dois, três. Acabou. Não, agora eu saio com mais detalhes. Mais detalhes, mais detalhes. Pronto, acabou. Vamos lá. Vem, Antílio. Ele tem dois metros quadrados, mas é legal. Começamos pela entrada da casa. E o opendedor. Sapatos. E aí, já te recebe o micro-ondas. Eu que comprei. Mas tem que me dar de Natal. É um dos meus lugares favoritos, a minha cozinha. Porque vocês vão ver como ela combina. Ela é muito fofa, porque nós temos um micro-ondas azulzinho. E aqui tem o rice cooker, que é a máquina de fazer arroz, liquidificador, minta. E aí, tá vendo que todas as cores dela meio que combinam, que elas são meio pastel, assim. Azul. E aí, vamos ver que tudo é do cacau. Presta atenção nas minhas panelas, que coisa linda. Tudo combina, pra vocês perceberam aí as cores. Perceberam tudo, tudo. Aqui, ó. Minta, amarelinho, rosinha, rosinha, azul. Imagina o tempo que tu peste, olhando no cupom, até achar a cor que tu quer. Né, não? Eu tenho os conjuntos de colher e chocara. O rosa, o branco, o azul e o preto. Tem um jogo de tomar água. Água. Ó, pra quem que eu não conheço cacau, é o WhatsApp daqui, só que é muito mais fofo. E ele tem personagens. Então, nós temos os copinhos. Os copinhos de laio. O meu favorito é o laio. Aqui, é os copinhos de cachaça, os cacau-feitos. Propaganda mesmo, não sei patrocinado. Eu gasto meu dinheiro todinho, por causa de coisa, gente. Não é barato não, tá? Aí, tem os copinhos de las cachaçitas. Aqui, quando os amigos vêm, nós bebemos aqui. Que lindinhos! Que bonitinho a coleçãozinha aí, ó. Tudo combinando, entendeu? Nosso fogão é elétrico. Presta atenção na galera. Graças a Deus, por isso que fosse... É assim, ó. Nós temos a máquina de lavar e a pia. E a pia. E ali, com certeza, fica a comida, né? Porém, não sei, a parte brasileira, a música brasileira. O que é que é que o Yori, tu yori comendo depois. Aqui tem os produtos de liqueza, né? Show. Banheira, vamos para o banheiro. Banheiro, ó. Tem aqui, chinelinha. Chinelinha do cacau. Do cacau. A minha toalha também é do laio. O banheiro na Coreia, vocês sabem, né, gente? É tudo junto, entendeu? Isso aqui, para tomar banho. Ficou tudo mal olhado. Para mim, já virou algo normal, obviamente. Mas eu não comendo. Aqui, aí eu vou levar para tomar banho. Só troca aqui, galera. Não pode esquecer de trocar isso daqui, senão você vai se dar um banho sem querer. Aí sempre acontece. Terminou o banheiro. O banheiro é pequenininho, né? Assim mesmo. Tem uma janelinha com um pouquinho maravilhosa. Para sair o cheiro. Primeiro é ver o resto do quarto, ó. Nós temos a cama. Ficou no chão. Porque decidi que depois de um ano eu ia comprar mais a cama. Comprou depois, no próximo apartamento. É. Geladeira. Geladeira é tipo um frigobar, é uma pequena. Nós temos a mesinha que nunca foi montada direito. Gente, essa mesa... Ela é torta. Ela é torta. Ela é muito torta. Será que dá para ver que ela é torta? Não dá para ver que ela é torta, sim. E ela mexe assim. Meu Deus. Ela, em qualquer momento, ela desaba, entendeu? Ela desaba em um ano vai desaba mais não. Sabe por que foi? Porque quando eu fui montar, não montei direito, né? Comprisar a furadeira, furei a mesa. Para consertar, coloquei cola super bonde. E a mesa é montada na base da cola super bonde. Ela falou que isso aqui é proibido abrir. Não pode abrir, não. A bagunça fica aqui dentro e ninguém pode ver. Tudo que não é necessário é colocado aqui dentro que eu montei. E as roupinhas... São as roupas mais frequentes. Nós usamos no verão. Então nós usamos roupinhas leves. E esses são os livros da sabedoria. Ah, eu quero comprar. Pô, eu quero mostrar o meu novo anime que chegou. Ah, esse é o último. Que foi... É a última coisa que chegou das coisas que ela comprou. É um ferro de passar. Ferro de vapor. É, ferro de vapor. Xuxu, xuxu, xuxu. Tem agrandando aqui. Só quem estiver curiosa para saber o que é. Ah, sim. Esse aqui. É... É... Purificador. Purificador de ar. Porque vivemos num país que tem poeira no ar. Muito bem. E aqui... É a minha... Bichinha de dormir, né? Do cookie. E aqui... Minha tiara favorita. Já que ela... Ela faz parte da minha pessoa. Falei para a galera. Por que tu vai se mudar? Quando você mora na Coreia do Sul e vai alugar um apartamento. Você tem um depósito. Que é a entrada. Tipo um calção. Uhum. Que originalmente era 5 mil dólares. Nesse quartinho, o depósito dele é 5 mil dólares. O aluguel é 570. Eu já falei em outro vídeo para vocês do custo de vida. A minha bolsa do governo é mil dólares. Então só o aluguel aqui. Que é 570 dólares. Já pega quase 60%. Como é que vive com o resto do dinheiro? Não tem como. Né? E ela tem muita distância da minha faculdade. Eu só vim morar aqui porque eu queria morar perto dela. Só que aí, agora tá dando complicado porque eu tenho que ir mais para a faculdade. Daí agora eu vou me mudar para a faculdade para um local provavelmente menorzinho. Porque quando eu saí de Kwonju e vim para a Seoul, terminou o primeiro ano da bolsa. Eu tinha um desespero muito grande de morar num local grande e confortável. Porque eu passei quase dois anos morando em um Goshiwon. Que é o tipo de quarto que é do tamanho da cama. Quando eu vim para a Seoul, eu falei, não, eu preciso de um lugar. Vocês acham que é pequeno, mas os meus amigos coreanos falam que é grande. É grande mesmo, assim, para o padrão coreano. Para o padrão coreano, é grande. Então eu falei assim, ah, eu quero morar num local. Tem duas janelas. Vocês viram que tem duas janelas? Duas janelas é uma coisa raríssima. Normalmente é uma, às vezes não tem nenhuma. É. Todos os outros quartos que eu tinha visto, era só uma. Aí quando eu vi que isso era duas janelas. O prédio fazia dois anos que tinha sido construído. É um prédio novo. Bem branquinho, querido. Eu falei, é ele, não importa o quanto eu vou pagar. Só que agora, como não dá para viver bem, assim, no lugar legal e comer bem. Tem que diminuir a alimentação, né? Porque se uma coisa está cara, vai afetar a outra. Agora a minha prioridade não é mais local. Vamos diminuir um pouquinho e vamos comer melhor. Ah, escolhas. Enquanto nós não somos ricas para poder confortar tudo, né? Nós ainda tem escolher, então se inscreva aqui no canal. Vamos aproveitar já que, né? O que complementa a bolsa é o... Ajuda. É a ajuda aqui do canal. Se inscreve no canal. Se torne um membro. Está aberto para você participar do Tingo Verso, que é o clube de membros aqui do canal. Então, temos os tingos tapioca, cuscuz e baião. Cada um tem as suas diferenças. Você pode escolher o que você quer e se inscrever. Conteúdos exclusivos, lives exclusivas e chamadas no Zoom com as tingos. Então, vamos passear agora ao redor desse bairro maravilhoso, que é o bairro de Xilim. Onde moramos. O bairro, se não for o bairro, é um dos bairros mais baratos para se morar. Vamos lá! A Amanda veio jogar o lixo fora. Ele é dividido assim, tá, pessoal? Aqui a gente volta o lixo comum, vinilho, com saquinhos, traque transparente, laque. E o resto ali... Garrafa. Esse bairro é o bairro de Xilim. É um bairro muito legal porque, além de ter as casas aqui para morar, também tem muito, muito restaurante. Tem shopping center e tem um rio para a galera passear e fazer exercício. Então, tem tudo aqui. Não precisa sair, tem médico, tem tudo. O dia está maravilhoso. Está um azul no céu incrível. E aqui nós temos as bicicletas. Quase não tem, né? Tem bem pouquinha. E é o sistema de bicicleta comunitária. É muito legal. Curto muito. O único exercício que eu faço é esse mesmo. Então, essas bicicletas aqui, elas são compartilhadas. O que quer dizer que todo mundo pode usar. E isso aqui, onde a gente está nesse exato momento, é uma paradinha de bicicleta. Como vocês podem ver aqui, as bicicletas, elas têm QR Codes. E você pode alugar colocando o seu celular próximo ao QR Code. Tem que baixar o aplicativo do Sama Taraninha, que já tem os meus dados. Esse aplicativo vai mostrar as bicicletas que estão ao redor. Aqui onde nós estamos, tem aqui, ó. Trinta e sete anos. Muitas bicicletas. Selecendo aqui. Você já compra previamente o seu ingresso. Esse ingresso que você compra, ele custa aproximadamente R$1.000. Ele vale por 24 horas, tá? Então, se você pegar uma bicicleta aqui e depois quiser pegar de novo, você pode com o mesmo ingresso. Você não paga mais por isso, tá? Mas cada vez que você fica com a bicicleta, só pode ser por uma hora. Então, você fica com uma hora, aí você devolve, aí você pega outra hora e não paga a mais por isso. Durante 24 horas. O aplicativo vai ler o QR Code. Qual você vai pegar? Muito bem. Tem que ligar o Bluetooth, meu povo. Não esqueçam de ligar o Bluetooth. Aí, ó, vai abrir aqui, ó. Ai, que demora. Ai, abriu. Não, não, não. Muito bem. Agora a bicicleta é sua. Os meninos ali jogando basquete, ó. Todo mundo de máscara, por causa das regulações do Covid. E essa área aqui é uma área que a população pode fazer gratuitamente exercício físico. E isso aqui é uma estação de metrô. Engraçado que aqui, debaixo de onde passa o metrô, né, tem esse pequeno viaduto. Tem uma galera que está nos pochá, nos barzinhos do viaduto, tá ligado? Apreciando aqui a vista do... Eu acho legal, você viu? Eu acho bacana, acho legal. Estão dando tchau. Do nada. Fiz amizade. Mas está muito pacaradora mesmo a senhora. É simpática, eu quis fazer amigo, menina. Shopping Center Podô, o nome do shopping é uva. Um dos cruzamentos maiores que tem em Chile. Tem cafeteria, tem metrô, tem loja de joias, tem padaria, tem loja de suco, tem loja que vende capinha de celular. Tem loja de lingerie, tem carro da polícia. Caraca, deu 30 real. Tem farmácia, tem Nureban. Enfim, né, eu acho que já deu pra entender que tem de tudo. E é um dos lugares mais baratos pra se morar, então gosto muito daqui. E agora a gente vai entrar na Olive Young, que é uma loja de cosméticos. Loja de cosméticos para você comprar a sua maquiagem. A Amanda disse que tem uma lista de coisas que ela precisa comprar que acabou. Nós precisamos de negócio dos cílios. Rímel. Rímel. Negócio dos olhos da linha, delineador. Negócio pra tirar a maquiagem, moedos de maquiagem. Líneas e quimio pro rosto. Então, me pergunte como é que ela tava vivendo, se ia ter nada disso. Também não sei. Mas estamos aqui para resolver este problema. Beleza natural. Mostra a sacolinha. Ela me deu ainda 5 dólares de desconto. Porque eu me inscrevi no negócio lá e eu falei, moço, obrigada por me avisar. Iiii. Tô pra beber. Eu tô com fome. Conforme está. A Amanda tá bem. Então a gente decidiu fazer uma refeição super saudável, pessoal. Na McIneros. Vou mostrar pra vocês a decoração do BTS. Basicamente é isso aqui mesmo, pessoal. Iiii. Mudou. Queríamos ter uma... Aqui. Também tem aqui. Tem que já ver. A decoração original tem que ir na live do que a gente fez aqui no canal do BTS. É. E aí o seu pedido você faz assim, ó. Direto na máquina. Sem falar com os seres humanos. Inclusive a música que tá tocando é toda do BTS. A gente pediu serviço na mesa porque a gente tem preguiça de descer a escada. Acabou a energia. Tem que repor aqui com a comida. Inclusive tem uma notícia muito importante pra falar pra vocês. Qual é a notícia? Vai abrir. Vai menina. Vai, vai. Fala. Tô nervosa. Vai abrir novas inscrições para você se tornar um Amelon. E estudar coreano como é Femme TV. As inscrições começam agora dia 30 de junho. Até 16 de julho, ok? Então você vai ter aí duas semanas. Mas assim que começar você já se inscreve pra garantir a sua vaga. E aí você vai poder estudar o alfabeto, gramática 1 ou gramática 2, tá? Pra não perder essa matrícula, segue a gente no Instagram porque tudo acontece lá. Todas as informações, lançamento de link, tudo. E é hora de comer, né? Nossa, a batacinha é muito boa. Quando eu penso em batacinha, eu penso na batata mais boa. A gente não pediu os nuggets do BTS, tá? Porque a gente já comeu. Então foi só o lanche normal mesmo. Não podia ser um pouco, mas podia ter a cara deles no hambúrguer. Podia fazer o nuggets com a cara deles, entendeu? Sei lá, com o símbolo da carta. E sei lá, vim com o card. Mas pra quem mora na Coreia, é o mesmo molho de sempre. O mesmo nuggets, na verdade, não mudou nada. É só a embalagem. Mas pro resto do mundo ficou os molhos aí como uma coisa diferente. Então é isso. Sim, dos. Espero que você tenha gostado de mais um vlogzinho aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Peraí, a gente tá onde? A gente tá no cinema. Terminou o rolê depois do McDonald's. Verdade. Vimos assistir. Cruella, Cruella. Quem já assistiu, coloca aqui nos comentários o que achou. Nós podemos agora sentar de duas em duas pessoas. Muito bacaninha. Gostei, porque antes a gente tava separado do nosso amigo. E aí, cara, como é que tá o filme aí no cinema? Show? Muito mais inteligente. Agora a gente vai fazer um vídeo exclusivo para o Tingo Verso aqui no cinema. Então se você não é, se torne um. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal caso você ainda não se torne o Tingo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau. Tchau. Tchau.